Olá meus queridos amigos aqui estamos hoje para mostrar esta moeda linda moeda disputada moeda então nós vamos ter moeda aí que vai valer quase 20 mil dólares isso é quase deixa eu ver quase 100 mil reais uma moeda então mas nós vamos estar começando desde aqui não vale quase nada até lá certo então aqui ó nós vamos ver valores no catálogo no comércio as de prata as de níquel com cobre e as proof tanto a de níquel quanto a de prata e as certificadas certo quanto que elas alcançam os valores astronômicos certo então nós vamos lá vamos começar aqui mostrando né essa aqui é uma de prata uma S de prata bonita lindíssima perfeita olha só que coisa linda bonita muito bonita essa aqui é uma de cuproníquel com cobre aliás essa aqui é de prata também essa aqui é de cuproníquel com cobre e aqui é proof proof com efeito arco-íris né ela fica assim e aqui e aqui nós temos uma já vamos começar com o valor aqui ó isso aqui é uma moeda de prata e tá vendo aqui ó 176 S Washington Cora 40 por cento prata moeda dos Estados Unidos em perfeito status certo então é um é um um de cor a cor dólar 40 por cento de prata eu já mostrei uma moeda dessa hoje aqui né bom então ela aqui ó preço unitário 8 dólares e 49 isso aqui dá o que eu nem fiz conta mas é quase 50 reais isso aqui ó certo mais 16 dólares e 50 centavos para envio que é o frete tá vendo aqui ó então dá mais 89 então 130 140 reais uma moedinha dessa diferença aqui de prata dessa data aqui e centenária e vamos para eu vou voltar aqui eu vou dar o valor do catálogo primeiro para nós aqui o catálogo catálogo quanto que ela custa para começar a moeda circulada ela vai valer 25 centavos só de dólar claro né mas aqui vai valer é valeria no câmbio uma bicharia mas a gente dá lá 5 10 né então que a gente vê o pessoal vendendo aí agora a ms 63 aqui começa a contar aqui ó ms 63 1 dólar e 25 ainda tá muito baixo ainda tá muito baixo e a ms 65 que a flor de cunho assim bonitão negócio aí então ela tá base 6 dólares né e essa de prata aí é 7 dólares certo e tem uma de coproníquel proof por 5 dólares então isso aí então isso aí para nós aqui o comércio aqui ela ela vai valer né a proof dessa aí vai valer quase 50 reais é isso certo e essa outra ali ms 65 é por causa da dificuldade que tem para achar até né o pessoal guardou muito essa moeda aí aquela muito bonita e 6 de dólar 6 dólares é não vai alcançar os 60 reais não mas vai ficar lá pelos 30 mais ou menos né porque ela não é tão assim também e depois então já dei o catálogo e o comércio né agora eu quero mostrar os valores das outras né por exemplo aqui nós temos a regular strike certo ali deixa eu ver se eu consigo pegar essa coisa ó regular strike certo deixa eu voltar para cá para depois não ficar feliz é temos uma aqui ó de prata tá vendo silver 25 centavos silver é prata quanto que ela tá custando puxa já me enchi logo no formigueiro aqui ó ó ó essa aí é de prata de prata ms 69 19.200 dólares falada em 19.200 dólares né essa aqui que eu digo tá quase 100 mil reais uma moeda dessa aí né se gente colocar aqui ó em 19.200 e e aí 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 e a 10 e03 mil novecentos e oitenta aí e aí aqa mas também o dólar tá subindo lá pra tampa né até tirar isso daqui Certo? Cento e tantos mil reais uma moeda dessa aqui, ó. Certificada em 1,69 de prata, tá ali? Prata. É pela PCGS. Tá lá a PCGS. Certo? Isso é valor de venda. Ó. Sale price. É preço de venda. 19.200 dólares. Uau! Que paulada. Então, agora nós vamos ver a outra. Aqui, nós vamos ver a proof. Pronto. Vamos ver a proof de prata também. Proof de prata. Uau! Aí, ó. Proof de prata. Bonita, né? Vamos esticar ela pra ficar bonitona assim. Esse efeito aqui, ela... Essa prata consegue... Acontece isso de verdade. Só que se você vê que um cara tem muita moeda assim, desconfia, tá? Porque tem agora um líquido, parece um mel, que põe dentro d'água, ela fica escura. Você deixa dois minutos de um lado, dois de outro, e tira ela, ela tá assim. Então, hum, 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 né? Então, se cuide. Porque pode ter treta, né? Truta! Beleza? Então, tá? Vamos lá. Vamos pra outra. Então, vocês já viram aqui que tem umas moedas aqui que valem bastante, né? E deixa eu ver aqui... Eu queria ver uma outra coisa aqui. Essa lá, eu acho, né? Vamos ver essa aqui. Deixa eu ver se eu... Qualquer coisa, eu corto, volto. Essa aqui. Olha aí. Essa aqui não atingiu muita coisa, né? Essa da Filadélfia. Letra P. 633 dólares. Uma MS 63, tá vendo? MS 63, tá vendo? Ela custa 1 dólar e 75 sem a certificação. Olha a diferença dela certificada. Isso aqui não é ainda o tanto que certificaram, né? É porque ela é certificada. Aí, venderam, tá vendo? Como eu falei, o preço é preço de venda. Preço de venda. Alguém deu no leilão, claro. Tá aqui, ó. Ele tá já a ação feita, né? 633 dólares. Um bom dinheiro pela moeda. Certo? Vamos ver a outra. A outra, a outra, a outra. Volta a ler. Ah, de baixo aqui agora. Vamos ver quanto é que deu. Olha aí. Tem um bom resultado aí, ó. É uma MS 68 por 6.462,50 dólares. Foi vendida por esse valor. Aonde que venderam? Em 2017. Janeiro de 2017. Está ali, ó. Janeiro de 2017. Vamos ver outra. Agora, nós vamos ver a proof dessa aí, né? A proof, aqui, ó. Proof. Tem uma. Proof. Proof. Eita, colorida também. E essa também, 6.038. Foi vendida, tá vendo? Cada uma com o seu valor. Isso aí, para você ter uma noção de quanto que custa. Então, nós unimos, então, o catálogo, o comércio, prata, níquel, proof, certificadas. Uma exposição completa para você ter uma boa noção de quanto vale a tua moedinha, né? Lembrando que ela, circulada, não vale quase nada. 25 centavos. Ela, MS 63, 1 dólar e 75 centavos. Não, 1 dólar e 25 centavos. Mas, certificada, quanto que ela fica? Um monte, né? Muitos. 600 e tantos dólares. Fora as outras que alcançaram um nível maior de graduação e ficaram valendo até quase, até mais de 100 mil reais por uma moeda dessa. Mas, eu quero agradecer a todos que ficaram até aqui. Um abração. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Fábio Jr Laboratório Fantasma Fábio Jr Laboratório Fantasma Obrigado.